Boa tarde, eu sou a Rafaela. Eu vou falar um pouco sobre jornalismo na era das redes sociais. Esse assunto que a gente ama muito, uma coisa maravilhosa. Primeiramente, eu começo com a provocações para vocês, perguntando o que é jornalismo. O jornalismo é muito mais do que só aquilo que a gente acompanha nos telejornais, nos periódicos impressos, nas revistas, nos jornais online, como Metrópolis, G1, R7, A Folha. O jornalismo tem toda uma base de atividades de notícia. Ele funciona como um banco de notícias para informar pessoas de algo que está acontecendo e que vai acontecer ainda. O papel do jornalista é sempre trazer a informação para toda a sociedade, independente de quem seja essa pessoa. Porque é direito de toda, constitui, garante isso. Todos têm direito a uma informação certa, uma informação correta. Então, esse é o dever e o papel de um jornalista. Como as redes sociais mudaram o jeito de se fazer uma matéria jornalística? Nada. Porque o bom jornalista vai fazer o papel como se ele estivesse fazendo para um jornal tradicional, para um veículo tradicional, para aquele jornal que vai passar lá na TV Globo, na TV Record, na Band, com as mesmas características. Tem que se entender o editorial do veículo. O que é um editorial? É a forma com que o veículo vai falar para a pessoa. Cada meio de comunicação tem o seu editorial. Alguns são mais voltados à esquerda, à política de esquerda, à política de direita. Alguns gostam mais de atacar de forma sensacionalista. Outros trazem o jornalista o fato real, que realmente acontece. E outros vêm na forma da criatividade, como é o fato de algumas coisas dentro das redes sociais. O texto jornalístico, ele tem que dar aquela voz, quando você lê, você fala, hum, essa informação está certa. É isso que a pessoa está me passando? Tem credibilidade, está garantindo o que eu estou falando. Isso está ok, isso está correto. Essa informação foi baseada em fontes, em detalhes. E ela sempre tem que passar por uma revisão toda. O texto inteiro, uma revisão é dentro do próprio repórter, os editores, o editor-chefe, até chegar a ser publicada. E, claro, apurar todos os lados, porque nunca existe só um lado do que aconteceu. Na verdade, existe o lado da pessoa que está contando, o lado do que aconteceu, e o lado real do fato do que foi acontecido. Qual o tipo de conversão que o jornalismo procura dentro das redes sociais? Hoje, as redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, eles são ferramentas jornalísticas. É muito mais fácil você pegar ali o seu celular e ver uma matéria. O que você está falando naquela matéria? Ler através do seu aparelho mobile para saber a informação. Mas será que essa informação que está ali é a informação correta? Será que ela foi passada por todo o critério do jornalismo real até chegar ali? Dentro do... Existem alguns Instagrams, YouTubers, que fazem um jornalismo sério, um jornalismo verdade. Outros não. Quando a gente fala de jornalismo nas redes sociais, a gente está falando de uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, uma linguagem comum que faça com que todas as pessoas, independente do seu grau de esclarecimento, compreendam o que está sendo falado, compreendam o que está sendo lido e consigam republicar aquela informação de maneira correta. Então, o jornalismo online é aquele jornalismo de ler, entender e republicar. Porque hoje a gente só não faz um texto. A gente faz um texto pensando como a pessoa vai interpretar, como essa pessoa vai republicar e como os seguidores dessas pessoas vão republicar. Até formar um nicho de se formar um texto viralizado. Como a gente sempre vê que alguns textos são viralizados, mas nem sempre esses textos são reais. Eles nem sempre saíram de um lugar certo, de uma fonte real. Aqui se fala, que eu coloquei uma frase, que o jornalismo não deve estar nas redes sociais, mas sim fazer parte de todo o contexto de uma forma mais estruturada. Porque ele não está ali presente, ele é aquilo. As redes sociais hoje é o jornalismo. Ela faz parte de uma informação. todos nós contribuindo com algum texto. Todos nós somos um pouco de jornalistas. Porque a gente escreve textos, a gente dá a nossa opinião, a gente fala de tudo um pouco. Hoje todo mundo é especialista em alguma coisa ou é especialista em tudo e não é especialista em nada. Então, toda vez que a gente vai fazer um texto, independente da sua formação, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Se tem um erro de português, se o que você está escrevendo é verdade, você tirou de algum lugar, qual foi a fonte que você achou? Foi a fonte da sua cabeça ou foi uma fonte real? Uma fonte que existe? Uma fonte que foi bem procurada? Um site que tem um conceito bom? Um site qualificado? De onde surgiu tudo isso? Uma outra questão que eu coloquei, se as redes sociais estão substituindo o jornalismo. Não. Não. Existem os dois papéis. Tanto é que hoje é normal vocês seguirem perfil de jornais nas redes sociais. Com certeza alguém aqui deve seguir o Metrópolis, a Globo, o G1. E vocês acabam vendo o que está acontecendo nesses grandes veículos através dessas redes sociais. Porque de alguma maneira chegou na timeline de vocês, lá do perfil de cada um, e vocês acabam abrindo, clicando para ver. Opa, isso daqui é sobre o quê? Deixa eu ver essa matéria. Depois que você é direcionado até chegar no site oficial. Poucas vezes os sites das grandes empresas, elas geram visibilidade através do próprio site. O engajamento das redes sociais, dos grandes veículos de comunicação, vem através das redes sociais, dos seus perfis no Instagram, do seu perfil, dentro do Facebook, dentro do Twitter, dentro de grandes outros veículos. Tanto que hoje o Facebook, ele ainda é o maior veículo nas redes sociais, dentro do jornalismo, diferente de outras redes sociais que tem. Porque hoje a gente, para a maioria das pessoas, a rede social que você mais gosta, que você mais tem seguidores, seria o Instagram. porque o Instagram é um veículo de comunicação para foto, ele é um veículo para poucos textos, não tem um engajamento muito grande para a notícia. Então, ainda, o jornalismo, o Facebook, ele ainda é o grande captador de pessoas, de visualizações para se chegar aos sites, aos grandes portais de notícias do Brasil e do mundo. essa é a maioria das pessoas que chegam dentro dos jornais, vem através dos links do Facebook. Até porque as mídias sociais, as redes sociais, elas podem ser e são muito mais fortes do que os próprios veículos. Porque, afinal, todo mundo tem um Facebook. É muito raro hoje a gente falar, quem não tem uma rede social, aqui de vocês que estão assistindo, alguém não usa uma rede social? Não tem. Todo mundo usa uma rede social. E, com certeza, vocês devem seguir algum portal de informação desses grandes e também pequenos. os grandes veículos, os grandes veículos, eles não se sustentam mais através da monetização do próprio site. Como eu falei agora há pouco, a monetização vem através das redes sociais. Então, por isso, cada vez mais o papel do social media, que geralmente é a pessoa que representa as redes sociais dentro de uma redação, ele é cada vez mais bem colocado dentro de um jornal, dentro de uma televisão, porque é ele que vai trazer o grande público. Tanto é que é muito comum você pegar um meme que aconteceu e, no outro dia, você ver um grande portal republicando alguma coisa no dia, alguma notícia, fazendo uma brincadeira como esse meme, como foi o caso das frases do Neymar. Na mesma semana, no outro dia, os grandes portais fizeram brincadeiras para pegar visualizações daquilo para trazer informação. Qualquer pessoa, ela pode, hoje, publicar na sua rede social uma notícia, mas, não somente publicar, criar um fato que pode ser totalmente verídico ou inverídico. Geralmente, essas pessoas que postam nas redes sociais qualquer coisa para ganhar views, para ganhar monetização são através de fatos inverídicos. Então, é muito cuidado com o que você vai olhar na internet porque é muito grande o risco de você estar olhando uma coisa que é falsa, uma coisa que não passou pelos critérios de credibilidade do jornalismo verdade, do jornalismo atual, do fato do jornalismo que se vai buscar informação, que se procura os lados que aconteceu, que se faz toda uma pesquisa até chegar à matéria final, até chegar ao ponto do que realmente vai ser passado para o telespectador, para o leitor, até vocês terem acesso ao que é realmente a informação. Como eu já falei, a notícia está em todos os lugares, então, todo mundo tem direito a acesso à informação a tudo, independente, principalmente a coisas ligadas ao governo. Existe o portal da transparência hoje, que ele é atualizado de forma periódica, que todo mundo pode ver quando tudo está sendo gasto, quanto o governo está gastando com cada coisa, quanto cada servidor público ganha, quanto cada deputado ganha, para onde vai cada verba que é destinada para cada deputado, através do site do portal da transparência, vocês podem ter acesso à informação pública e até mesmo algumas informações privadas. Então, isso daqui, acesso à informação é ampla geral, é toda e qualquer informação, é direito de todos nós termos informação certa, informação garantida, informação real. As redes sociais, que são, como eu já falei, que são o grande, que é o grande jornalismo hoje, já não existe mais essa divisão de jornalismo antes de como será o jornalismo nas redes sociais, nós já estamos vivendo isso, o jornalismo já chegou nas redes sociais, nós já temos o papel hoje de atualizar, de fazer um texto curto, um texto objetivo, um texto simples, para que ele entre dentro ali do Facebook, e a pessoa só em ler a legenda ali consiga entender o que realmente está acontecendo, o qual é a informação real, o que o jornalista, o que o portal quer passar para você, qual é realmente o sentido da matéria. O jornalismo colaborativo, que é o jornalismo que todo mundo faz, que é aquele que você vê geralmente nos jornais aqui em Brasília, para quem é de Brasília, vai entender o balanço geral, que eles pedem geralmente para as pessoas mandarem o que está acontecendo na sua rua. Isso é o tipo de jornalismo colaborativo, que ficou cada vez mais forte com as redes sociais, porque hoje você não precisa esperar chegar lá na redação para você mostrar um buraco da sua rua que está quebrado, que está alamado, um problema ali. Você mesmo tira uma foto, você posta na rede social da Secretaria de Infraestrutura e lá você vai ter uma busca, você vai buscar a informação, eles vão entrar em contato com vocês, que eles têm uma coisa para saber se é, às vezes entra só para você poder retirar o que está ali para poder vir, às vezes não, às vezes eles vão lá, realmente fazem o papel, tampa o buraco, limpa o negócio. Então, hoje, a informação está na mão de todos. Então, todo mundo é um jornalista colaborativo. Então, todo mundo tem que ter essa ideia do que é certo e do que é errado. E o fake news, que é o grande problema do jornalismo hoje. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando da notícia falsa, do que era antigamente falado do mentiroso, que hoje agora ganhou outro nome, que é o fake news. O fake news, ele ficou conhecido de forma ampla na campanha eleitoral à presidência dos Estados Unidos, quando a Hillary Clinton foi acusada de ter colheito, feito alguns bilhetes ilegais. quando ela foi acusada de estar roubando para poder ganhar a campanha eleitoral e acabou perdendo e outro candidato ganhou e assumiu. Esse foi um dos primeiros grandes casos que veio à tona. Depois disso, se começou a falar muito dentro das redes sociais sobre o fake news, principalmente nas últimas eleições aqui do Brasil, em que se falou muito do WhatsApp e que toda a notícia que se chegava pelos WhatsApps, pelos grupos do WhatsApps, pelas correntes do WhatsApp, eram notícias verdadeiras ou seriam notícias falsas? Então, vem ali, o que você faz para verificar se uma notícia é verdadeira ou não? Existem várias formas. Uma das mais simples é a notícia saiu nos grandes portais. Se a notícia que você está vendo saiu em portais como o G1, Folha de São Paulo, Estadão, outros, Revista Época, Metrópolis, Correio Brasiliense, provavelmente essa matéria vai ser uma matéria verdadeira, é uma notícia verdadeira, porque é muito mais complicado para esses grandes portais darem uma notícia falsa, porque quando se descobre que é verdadeira, eles vão ter que voltar atrás, eles vão ter que fazer uma retranca, que é um pedido de desculpa trazendo a informação certa. Então, isso gera descredibilidade. Então, para um veículo de comunicação isso não é bom. É muito raro você ver hoje algum veículo de comunicação falando, olha, a gente errou, nós estamos aqui para refazer a notícia que a gente postou ontem, que tinha tido um surto de dengue, não, isso não está acontecendo, vocês não vão ver um grande portal fazendo isso. O máximo que vai acontecer é sair uma nota pequenininha, uma, se for na televisão, uma fala de 5 a 3 segundos, uma coisa muito rara. Não se dá muito espaço para isso, porque quando se dá muito espaço você vai perdendo a credibilidade. Então, o fake news, ele é um dos maiores problemas que a gente tem hoje dentro do jornalismo. Então, quando você, para você ter essa grande certeza, é muito difícil a gente saber o que é verdadeiro, o que é falso. Uma outra coisa é os grandes portais, eles sempre têm nomes, veio o www e vem geralmente o nome do portal. Um site falso, eles geralmente pegam esses grandes veículos, o G1, por exemplo, e antes do G1 eles vão colocar www.1.g1.com.br porque você vai ver um jornal que está com o mesmo perfil do G1, que tem o mesmo estilo de texto do G1 que está com a mesma timeline do G1, o mesmo símbolo, a mesma coisa, que você só vai entender que ele é falso, que ele é um portal de notícias especializadas em fake news, porque lá em cima ele troca o códigozinho, vai ser www.g1.com, vai ser www.1.g1.com.br. Então, essa é uma outra grande dica para quem quer descobrir o que é uma notícia falsa sobre o fake news. Essa aqui é uma grande frase do curso de jornalismo. A gente rege o curso dentro disso porque o jornalismo é antes de tudo e sobretudo a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Ela foi falada por um dos grandes mestres da comunicação social, que foi o Cláudio Abrano, e ela realmente é isso, o jornalismo é isso. O jornalismo é para ser feito de maneira humilde, de maneira simples, objetiva. O papel do jornalista não é ele ser a atenção, é a informação ser a atenção, a notícia ser a atenção. então sempre quem tem que ter destaque é a notícia, nunca o jornalista. É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Você falou que o Facebook ainda é a principal rede para difundir jornalismo. E uma coisa que... É interessante porque a rede como é trabalho também. Aqui na Campus Pad, em geral, quando você vai para qualquer painel sobre rede social, uma coisa que se coloca é que ele está decaindo. Eu não acho que ele vai ter o mesmo fim do Google+, mas ele vai reduzir. Hoje, ele... Eu queria que você falasse mais sobre isso. Apesar de tudo que se fala do Facebook, que o Facebook está por baixo, por que ele ainda é a principal rede para difundir jornalismo no Brasil e não o Instagram, que todo mundo só fala do Instagram? E sobre a difusão do jornalismo também em listas de transmissão no WhatsApp. Estou falando do jornalismo de fato e não com fake news. A primeira pergunta que o senhor falou sobre o Facebook ser ainda o veículo para o jornalista. Porque é um veículo de texto. É um veículo que você pode escrever um texto. Você não precisa necessariamente colocar um link ali dentro. Então, para a gente que trabalha dentro da área do jornalismo, isso é ótimo. Porque se você... Ainda hoje, a maioria das pessoas que têm Instagram são do público A, B, C. O público D, o público E, o público mais baixo ainda, o público F, eles não estão no Instagram, eles não estão no YouTube. Então, como é que essa... como é que essa informação vai chegar lá? Então, quando a gente fala que a grande rede social para o jornalismo é por isso, porque é uma rede social democrática, é uma rede social que eu sei mexer, que o senhor sabe mexer, que meu pai sabe mexer, o avô sabe mexer, todo mundo tem um Facebook. Então, não necessariamente você vai colocar o link ali dentro. Você pode colocar um texto com uma imagem que já chama a atenção, você pode fazer um texto de forma simples, coerente, que vai passar uma informação para todos os níveis sociais. Então, acaba gerando mais. O WhatsApp da lista? Geralmente, nos portais, a gente faz a distribuição pelo WhatsApp através de dados. Esses dados que as grandes agências vendem. Para quem não sabe, existem agências especializadas em capturar números de telefone através de cadastros que a gente faz na internet. E esses cadastros são capturados, revendidos para agências e as agências vendem para vários públicos. Comunicação, públicos de marketing, de vendas e através disso que se chega a maioria dos números. Mas não necessariamente só disso. Também existe da forma que você coloca lá no numerozinho do WhatsApp do portal e você faz um cadastro e você vai selecionando ali o cadastro dos seus leitores. Essas listas, no portal que eu estou, a gente faz a seleção das notícias mais importantes do dia. E essas listas são divididas pelo público social. A gente vai vendo como é o perfil do WhatsApp do cliente. Se é um perfil que tem, qual é o tipo de foto que tem nesse perfil, o que ele coloca lá no nome dele, é um emotion, é um nome verdadeiro, é uma frase, qual é a frase que ele está. Quando ele manda uma mensagem para a gente, ele manda uma mensagem que vem com erros, que vem chamando ah, eu não recebi isso pelo WhatsApp. É assim? Qual é a forma com que isso chega dentro do, dentro da mensagem ali e é feita essa diferenciação de cada bloquinhos para você saber com quem você está falando, com quem é o seu público. Aí ali sim você vai fazer a distribuição do texto da matéria de acordo com aquelas. E também tem muitas outras formas, através de capturação, capitalização de dados pelas redes próprias sociais que você consegue puxar o número de telefone das pessoas pelo Facebook, que é uma forma muito comum. Hoje, no jornalismo não é muito comum, mas em outros lugares é bem mais comum. É isso. Obrigada, gente. Obrigada.